Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Gimenez. Estamos aqui dando continuidade aos estudos do reino animalia. Hoje nós vamos abordar e estudar o filo dos moluscos, o filo molusca. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é aprender tudo sobre esse filo importantíssimo aqui do reino animal, o segundo maior filo do reino animal que nós vamos estar estudando. Vou estar deixando aí nos comentários fixados algumas perguntas sobre o filo molusca. E você pode estar indo lá e respondendo o que você aprendeu durante a aula e respondendo essas perguntas já como uma revisão para você estar se preparando aí para as suas avaliações, para o Enem, para o vestibular, para os concursos que você estiver estudando aí de Biologia. Então, vamos lá, vamos aprender tudo sobre esse filo maravilhoso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e compartilha com seus amigos também nas redes sociais. E não esqueça de ir lá nos comentários e responder as perguntas do que você aprendeu durante essa aula. Coloca aí também sugestão de novas aulas para que a gente possa estar potenciando. O nome molusco vem do termo em latim, moles, que significa mole. Então, são os animais aí de corpo mole, como os caracóis, as lesmas e os caramujos. É o segundo maior grupo do reino animalia, o segundo maior grupo do reino animal. Esses animais possuem um corpo aí com uma consistência bem macia, mole mesmo, né? Em alguns casos, protegidos aí por uma concha calcária, como é o caso dos caracóis do mexilhão, por exemplo. E vamos ter seres que vivem tanto em ambiente terrestre, ambiente aquático, de água doce ou de água salgada, marinhos, seres marinhos. A grande maioria das espécies de moluscos são de vida livre, ou seja, vão viver aí no ambiente, se locomovendo, caçando, se alimentando e se reproduzindo. Porém, existem algumas larvas que vão parasitar peixes. Então, existem sim alguns moluscos, bem poucos, principalmente na fase larval, que vai estar aí fazendo parasitismo de alguns peixes. Então, moluscos vêm de moles. Ouviu? Moles, moluscos são animais de corpo mole. E é justamente isso que vai dar o nome ao grupo e a principal característica deste grupo de seres vivos. Os moluscos vão ser todos triblásticos, ou seja, vão ter aí os três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Vão ser celomados, ou seja, a estrutura corporal deles vai ser desse tipo. Vai ter ectoderma, a mesoderma formando a cavidade, chamado de celoma, onde vai estar alojados os órgãos. E a endoderma, então essa é a estrutura corporal aqui dos moluscos. E vão ser protostômios. Protos, primeiro estoma-boca. Isso quer dizer o quê? Que durante o desenvolvimento embrionário desses animais, vai surgir primeiro a boca e depois o ânus. Vão ter também simetria bilateral, ou seja, se nós traçarmos um eixo, cortarmos o corpo dele ao meio, ele vai ter duas partes iguais, como se fosse espelho uma do outro. Isso é simetria bilateral. Esses animais são importantíssimos aí para a espécie humana, principalmente porque serve de alimento, como o escargot, por exemplo, e também aí tem a importância das pérolas, que vai servir para fazer joias. Porém, nós não podemos esquecer da principal importância dos moluscos, que é a importância ambiental. Esses animais fazem predação de outros seres vivos, de plantas, de animais, e servem também de comida para outros animais. Então, eles fazem parte aí da cadeia alimentar. Então, essa, ao meu ver, é a principal importância dos moluscos e de todos os seres vivos. Se nós tirarmos uma das espécies aí do meio ambiente, já causa um grande impacto. Imagine tirar, por exemplo, se extinguísse todos os moluscos do mundo. O impacto que teria na vida do planeta seria muito grande. Porém, economicamente, eles são importantes por servirem de alimento e pela produção da pérola. Os principais representantes do filo molusca, dos moluscos, são as ostras, os mexilhões, os caramujos, as lesmas, caracóis, os polvos e as lulas. Então, são os principais representantes que nós vemos no nosso dia a dia. O corpo dos moluscos é dividido em três partes principais. A cabeça, onde vai estar geralmente os gangues cerebrais. Em alguns casos, eles não vão ter essa estrutura, mas a grande maioria possui uma cabeça bem desenvolvida. A massa visceral, que é onde vai estar aí os órgãos, as vísceras, as partes reprodutivas do animal e o pé. Então, basicamente, essa é a estrutura básica de um molusco. Nós vamos ver que em alguns casos, eles vão ter partes, alguma dessas partes aqui resumidas ou praticamente ausentes. Então, essa é a estrutura. Aqui o pé dos moluscos, aqui no caso uma lesma, que seria essa parte aqui. O pé é a massa visceral, que vai estar, nesse caso, sobre os pés. São os gastrópodes. Nós vamos estudar daqui um pouquinho. Isso chama-se massa visceral, porque é aqui dentro que vai estar todos os órgãos deste animal. Como o estômago, as gônus, todas as partes importantes. E aqui a cabeça, em alguns casos, na cabeça desses animais, vai existir os tentáculos aí, que vai servir para eles se localizarem no ambiente, perceberem o ambiente. E também vão possuir aqui uma rádula, que vai servir para estar se alimentando. Então, essas são as três partes básicas dos moluscos. Cabeça, pé e massa visceral. Vamos falar do sistema respiratório. O sistema respiratório dos moluscos pode ser de três tipos, dependendo do ambiente onde a espécie de molusco habita. Os moluscos aquáticos têm um sistema respiratório, a respiração, as trocas gasosas feitas através de branquias. Então, sistema respiratório branquial, respiração branquial. Nos terrestres, a respiração é pulmonar. Eles já vão ter pulmões. E nos aquáticos, em alguns aquáticos, principalmente os menores, os mais pequenos, vão ter um tipo de respiração cutânea, faz as trocas gasosas já através da pele mesmo. Aquela tipo de respiração bem primitiva ainda. Porém, a grande maioria vai ser branquial, respiração branquial ou pulmonar. Aqui mostrando a estrutura de um caramujo, mostrando todas essas partes internas aqui dentro do corpo. Por exemplo, aqui o pulmão, tem um pulmão bem grandão aqui, onde vai fazer as trocas gasosas. Então, bem importante lembrar. Então, se tem pulmão, nesse caso, é um animal de vida terrestre. Se fosse um caramujo, uma lesma que vive dentro do mar, ele não teria um pulmão, mas teria sim branquias para fazer as trocas gasosas. O sistema circulatório da grande maioria dos moluscos é aberto. Isso quer dizer o quê? Que vai ter um coração. O coração vai estar na parte torsal do animal, na parte chamada de dorso. Aqui o coração, que vai estar bombeando o sangue e vai ter os vasos sanguíneos que saem do coração e voltam fazendo o caminho de volta para o coração e vai ter as hemocelas, que são cavidades dentro do celoma, entre os órgãos que o sangue, a hemolinfa, no caso, vai estar circulando entre os órgãos, levando o oxigênio, levando os nutrientes e retirando o gás carbônico e as excretas, voltando para vasos sanguíneos e aí voltando para o coração. Então, a grande maioria das espécies ainda tem um sistema circulatório aberto, com exceção dos cefalópodes, dos polvos e das lulas, que vão possuir já um sistema circulatório fechado. Isso quer dizer o quê? Que o líquido que vai estar circulando, ele vai estar sempre circulando dentro de vasos sanguíneos. Nunca vai estar indo para a hemocelas. Porém, as demais espécies que não são pertencentes aos cefalópodes, ainda possuem um sistema circulatório aberto. Com relação ao sistema digestório, esses animais têm um sistema digestório completo, com boca e ânus, então, um local que entra a comida, um local que sai. A digestão ocorre extracelularmente e intracelularmente, então, ela vai ocorrer parte da digestão dentro do sistema digestório, aí é absorvido pelas células, pela parede do intestino e continua a digestão dentro das células. Então, digestão extra e intracelular. Possuem uma cavidade bucal e nessa cavidade bucal tem um aparelho chamado de rádula, que é como se fosse uma lixa, como se fosse uma língua cheia de dentinhos. E isso, essa rádula, ela vai utilizar para ir retirando pedaços dos alimentos, pedaços de carne, pedaços de vegetais. Então, é como se fosse um músculo, ele protrai e depois puxa esses dentinhos e vai arrancando pedaços. Também vai possuir na boca, além da rádula, possui glândulas salivares, que vai ajudar a umedecer esses alimentos. E possui um hepatopâncreas. Esse hepatopâncreas é como se fosse um fígado primitivo, que vai produzir líquidos digestivos, produzir hormônios e também produzir, e tem o pâncreas, junto, que vai estar produzindo também enzimas digestivas, materiais importantes para a digestão e para o funcionamento do corpo deste animal. Então, o sistema digestivo desses animais é completo. Vamos falar do sistema excretor. O sistema excretor dos moluscos é formado por um par de metanefrídeos, que vai possuir poros excretores. Então, aqui nós temos um metanefrídeo, tendo aí uma nefrostoma, que vai estar em contato com a cavidade celomática, que vai estar filtrando, então, os líquidos corporais. E vai ter um local de saída que é chamado de nefridioporo. Então, isso aqui é o metanefrídeo, é um rim primitivo que vai estar fazendo a retirada das excretas de dentro do corpo do animal, aqui dos moluscos. Esses animais, os moluscos, possuem um sistema nervoso ganglionar, porém, eles possuem ganglios cerebrais, ganglios pedais e ganglios viscerais. Isso quer dizer que eles têm, basicamente, ganglios em três partes do corpo. Na região da cabeça, na região dos pés e na região da massa visceral, como nós vemos aqui nesta figura. E eles vão estar conectados aí por cordões nervosos, fazendo a ligação entre esses ganglios. Então, muito importante lembrar que esses animais possuem ganglios cerebrais, pedais e viscerais, e vão estar interconectados através de cordões nervosos. Já com relação à reprodução, eles têm uma reprodução sexuada, na grande maioria são dióicos. Ocorre a fecundação, pode ocorrer a fecundação externa ou interna, dependendo da espécie. E pode ter o desenvolvimento direto ou indireto, ou seja, pode nascer já dos ovos, dos moluscos já pronto, em miniatura, ou vai surgir larvas que vão passar por metamorfose, se desenvolvendo aí depois na fase adulta. Então, nós vamos ter dois tipos de larvas, os trocófora, a larva trocófora e a larva feliger. São dois tipos de larvas aí que vão, podem existir nas espécies, é lógico, que tem desenvolvimento indireto. Vamos falar da classificação, como que esses moluscos vão ser classificados. Quais são os critérios de classificação dos moluscos? Os principais critérios são esses aqui, presença e forma da concha. Então, a presença ou ausência da concha vai permitir eu classificar, agrupar esses moluscos em grupos, e a forma da concha também possibilita eu classificá-los em grupos. Além disso, nós levamos em consideração o desenvolvimento da cabeça, o desenvolvimento do pé e da massa visceral. Nós vamos estudar as sete principais classes aqui de moluscos. Nós vamos estudar cada uma delas e ver exemplos de cada uma dessas sete classes. Vamos começar aqui com a primeira classe, chamada de aplacófora. A aplacófora são moluscos aí bem pequenos, de 2,5 centímetros, poucas espécies são conhecidas e eles não vão possuir conchas. Se aparentam muito com vermes ainda, tem uma aparência aí de uma lombriga, mas são moluscos, e eles vão viver geralmente em mares profundos. Um exemplo aqui é o Chaitoderma canadensis, que é um exemplo aí de aplacófora, que é um molusco que não tem placa, que não tem concha. Do outro grupo é o monoplacófora. Se o aplacófora aqui no caso não tem nenhuma concha, nesse caso do monoplacófora, mono é um, significa que tem uma concha. Então eles vão estar sendo protegidos pela concha na parte superior do corpo, e aqui a outra parte geralmente fica em contato aí com o ambiente, com a superfície. Então eles possuem uma concha em forma de placa, que recobre todo o corpo. Eles vão viver geralmente também em mares profundos. Um exemplo de espécie é o Neopilina galatea, que é um tipo de molusco desse grupo aqui, monoplacófora. O outro grupo é o poliplacófora. Poli significa que tem várias placas. Então são animais marinhos de água rasa e possuem várias placas aqui, cobrindo a parte do corpo. Então essas placas vão formar uma concha, vão ser em torno de oito placas que vão estar se unindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito placas que vão estar cobrindo o corpo, formando aqui a concha desse animal que vai estar encaixada no torso também, nas costas desse molusco. Um exemplo é o Keton, que é o tipo de poliplacófora. Poli é vários, o placófora é portador de placas, então possui várias placas. Um outro grupo bem interessante, poucas pessoas conhecem, a não ser aqueles que estudam ciência ou biologia, é a escafôpoda. Esses animais aqui também vão ser marinhos. O termo escafôpoda vem do grego, até coloquei aqui. Escaf, que significa pá, ou pés, pouso, podos, pés, em relação ao pé aqui do molusco, que utiliza para escavar e se enterrar no substrato. Então, daí o termo escafôpodo. Escaf, pá. Pés em forma de pás, que vão estar usando esses pés em forma de pás para se esconder no subsolo marinho. Eles são exclusivamente marinhos, possuem a concha presa, uma concha na forma de presa de elefante. Então, essa é a concha desse animal, ó. E ele vai estar aqui dentro, alojado aqui dentro. E aqui são os pés que ele vai usar para furar a areia e estar se enterrando. Então, ele possui os pés afilados para cavar e para se enterrar. Um exemplo mais clássico de escafôpodos é o Dentalium americano, que é esse bichinho bonitinho aqui, que vive no fundo dos mares aí, se enterrando. E nós temos também aqui esse grupo bem interessante, já bem conhecido pela maioria das pessoas, que é o Bivalvia. Os Bivalvis, hoje classificados aí como Pélicipoda, onde Pélix significa machado. Então, eles vão ter um corpo com o formato de um machado aí, que seria os mexilhões, as ostras. Eles podem viver tanto no mar quanto nos rios e lagos, né? Serem marinhos ou de água doce. Vão viver fixos a substratos submersos ou enterrados na areia ou no lodo. E podem nadar na água. Esses animais, esses mexilhões, eles podem abrir e fechar essas placas rapidamente. E eles, com isso, conseguem estar se locomovendo aí dentro da água. A concha deles é formada por duas válvulas, por duas partes que vão ser articuladas. Então, vão ser articuladas aqui. E eles podem se fechar ou se abrir, dependendo da necessidade. Exemplos aí de Pélicipoda ou Bivalvios, são aí as ostras, os mexilhões e as vieiras. São exemplos clássicos desse grupo aqui de animais, de moluscos, em forma de machado, com duas placas. E o outro grupo muito mais conhecido ainda, quase todo mundo, se não todo mundo, já viu um desses aqui exemplares, são os gastrópodes. Na biologia, tudo. Se você soubeu o significado da palavra, você já resolveu 50% do problema da classificação dos animais. Então, gastrópoda, vem do grego, gastro, significa estômago e pó dos pés. Então, os gastrópodes são animais que vão ter aí o sistema digestivo sobre os pés. Então, é o caso aqui dos nossos caramujos, caracóis e das nossas lesmas. Eles podem viver aí, tanto na água doce, na água salgada e viverem em ambiente terrestre. Porém, geralmente, precisam de um ambiente bem úmido. Em alguns casos, eles vão possuir conchas espiraladas, quando existentes. Em alguns casos, como nas lesmas, as conchas são ausentes e eles vão ter o pé bem desenvolvido, que vai servir para a sua locomoção. Tudo isso aqui embaixo é os pés. E por dentro, aqui vai estar toda a massa visceral, com estômago, intestino, tudo aqui dentro. Os gastrópodes têm os pés bem desenvolvidos, têm uma cabeça desenvolvida, podem possuir conchas ou não. Caracóis e caramujos possuem conchas e as lesmas, como esse caso aqui, não possuem conchas. Outro grupo muito importante é o grupo Cefalôpoda. Tem alguns filmes aí, como Octopus, que é em alusão a um povo gigante que destrói navios e vai. Tem vários filmes aí, lendários, sobre esse grupo de moluscos. Então, o nome também vem do grego, onde Kephalos significa cabeça, céfalo, cabeça e pó dos pés. Então, são os moluscos que têm os pés ligados à cabeça. Vamos traduzir mais ou menos assim. Cabeça diretamente ligada aos pés. Daí o termo Cefalópolis. Esses animais são exclusivamente marinhos, vivem aí nos mares e oceanos. No caso das lulas, polvos, náutilo também. A concha nesses animais, quando presente, vai ser interna. Quem vai ter concha? As lulas possuem conchas. O náutilo possui uma concha interna também. Nesse caso do náutilo, a concha é espiralada. Nesse caso aqui, não é espiralada. Das sépias e da lula não é espiralada. Vai estar interno aqui nessa parte. E no caso dos polvos, eles não possuem esta concha. Isso possibilita que os polvos atravessem buracos bem pequenos, frestas bem pequenas aí dentro do mar. Entrar dentro de uma garrafa, sair de uma garrafa. Eles são bem ágeis com relação a isso. E o que esses outros grupos aqui já não conseguem fazer, porque eles possuem essas conchas. Esses animais possuem também uma propriedade muito legal, que é a camuflagem. Eles podem mudar de cor e ficarem, se assemelharem aí, a cor do ambiente, a cor das pedras do fundo do oceano. Moldam muito a cor, o que faz com que eles consigam se esconder dos predadores e também usam essa camuflagem para emboscar as suas presas. Eles se camuflam ali, ficam escondidinhos. Quando vem passando um peixe, uma presa, ele vai lá e pega e se alimenta. Também vão possuir bolsa de tinta. É importante lembrar que o cefalópolis possui uma bolsa de tinta. Essa tinta é usada quando eles estão correndo o risco de serem predados. Eles lançam, comprimem a musculatura dessa bolsa de tinta, lançando essa tinta em alta velocidade na água, que vai enturvescer, escurecer a água, fazendo com que os seus predadores fiquem perdidos ali nessa escuridão, sem conseguir enxergar, e eles conseguem fugir. Então, eles também possuem essa bolsa de tinta que serve para sua proteção. Por eles mudarem de cor e se camuflarem, nós falamos que eles são cromatóforos. Isso é importante anotar, que isso gosta de cair bastante em prova. Então, os cefalópolis, eles são cromatóforos, ou seja, eles podem mudar de cor de acordo com o ambiente para se proteger de predadores ou para emboscar as suas presas. Exemplos de cefalópolis são as lulas, que é esse caso aqui, as lulas, as sépias, o dáutilo e os polvos. Então, aqui a lula, aqui uma sépia, o náutilo e aqui o polvo. Esses animais todos possuem tentáculos, e os tentáculos vão estar ligados diretamente na sua cabeça. Bom pessoal, essa foi a nossa aula sobre os moluscos, esse grupo de animais maravilhoso, lindo, interessantíssimo. Então, se vocês nunca ouviram falar desse grupo, agora já sabem. Provavelmente, acredito que a grande maioria já viu algum tipo de molusco aí, principalmente uma lesma, um caracol. Coloca nos comentários aí, se você viu. Aqui na cidade de Varzagrande, nessa época do ano, é muito comum a gente estar vendo essas lesmas, esses caracóis andando aqui nos quintais. Muito comum mesmo, principalmente nessa época de chuva. Então, coloca aí nos comentários também, se você viu aí na sua casa, onde que você viu algum tipo de molusco. Vou deixar nos comentários aí, fixado, algumas perguntas para vocês responderem o que vocês aprenderam e responderem ali para fazer um tipo de revisão. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula aqui no canal. Tchau.